Fala galera, ligado no sexto round, Laerte Viana na área, hoje com mais uma entrevista pra lá de especial com um cara que foi simplesmente o primeiro brasileiro a se tornar campeão peso pesado linear do UFC, bateu nomes como Fedor Emelianenko, Steve Miotic, Mirko Krokopi, Fabrício Verdun e foi também um dos grandes responsáveis pela popularização do MMA aqui no Brasil no início da década passada, hoje os inimigos entrevistam, recebe Júnior Cigano que no próximo sexta-feira, 8 de setembro, vai fazer a revanche contra o velho conhecido Verdun e é claro que falamos sobre o duelo, sobre a carreira muito vitoriosa, os traumas do passado e muito mais, se liguem no papo porque ficou bom demais. Cigano, as perguntas aqui vão ser mais relacionadas à sua vida, à sua carreira, é óbvio que é difícil a gente não tocar na luta que vai ser sábado, né? Mas a gente queria saber mais sobre você, né? Sobre a sua trajetória. E assim, é impossível ser curioso como qualquer jornalista e não começar perguntando isso. Por que que essa é a primeira vez que você não vai lutar contra você? Por que que você foi um adversário pra você mesmo durante todos esses anos? Ah, eu acho que é um pouco comum assim, mas eu também sou bastante ansioso, eu sou um cara que, bom, pequenas coisas, eu sou muito sentimento, então eu dou pra pequenas coisas, eu acabo fazendo delas, sabe, muito grandes, psicologicamente, assim, acaba ficando muito pesado. E sempre foi assim a minha vida inteira, minha vida inteira, minha carreira inteira. Então, por isso que eu digo, talvez, essa, da forma que eu tenho abordado, né, a ajuda que eu tive até de um amigo próximo, argentino, que me ajudou bastante nesse sentido. Assim, talvez essa, né, se tudo correr como eu pretendo que corra, eu acho que vai, a gente estar tendo sucesso, assim, eu tô tendo sucesso na aplicação de tudo que eu tenho pensado. E essa vai ser a primeira vez que eu vou lutar só contra o meu adversário, né, só sem lutar comigo antes, né, não só na semana da luta, como no dia da luta, sempre teve aquele nervosismo. Pra você ter uma ideia, por exemplo, na minha última luta no UFC, pela pressão de tudo, né, as coisas acabam ficando uma bola de neve e pesa. E a minha última luta no UFC, eu tava no vestiário, tipo, o meu pensamento era, vamos acabar logo com isso, eu quero ir pra casa, ficar com a família, coisa. Tipo, no momento daqueles, importante assim, sabe, você, aquilo ali não é o, onde você, vamos ver, você não tá confortável ali, isso é, isso acaba sendo bastante negativo. Eu sempre tive muito nervoso, desde a minha própria luta com o Verdun, eu tava muito nervoso, né, a primeira luta foi, foi, né, minha estreia no UFC, tudo era muito grande, tudo era muito novidade, eu tava lutando com um cara, né, que eu só assistia lá no Pride, coisa que eu admirava, e tava o cara que ia lutar pelo cinturão, tudo era gigante, entendeu? Então, eu já participei, não, já comecei o card principal do UFC em Chicago, tudo era muito grande, me deixava super nervoso, assim, mas eu fui um cara que nunca, eu nunca, eu nunca parei, sabe, eu sempre, é aquele cara que, aquela coisa que fica contra a parede, você não tem pra onde ir, a não ser, é, bater de frente, né, então, eu sempre fui nesse sentido, mas, conforme os donos passam, é, essa, ao invés de, de resolver, é que nem uma bola de neve, como eu falei, ao invés de resolver as coisas, as coisas acabam ficando cada vez mais pesadas, porque você vai inventando novos desafios, novas experiências vão sendo acumuladas, e você melhora em muitos sentidos, mas outras novas vão chegando, entendeu? Então, é, e dessa vez, assim, eu, até pela ajuda desse meu amigo, o Rodo, é, que me conhece muito bem, assim, e, e, e pôde, e tudo, é, que ele tava fazendo juntos, assim, mano, ele não é profissional em nada, só um cara dedicado e, 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 assim, que, que se dedicou a, a me ajudar nesse sentido, e, 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 assim, do jeito que eu tô sentindo, cara, é, algo que, provavelmente, uma forma que eu nunca abordei em luta nenhuma minha, e por isso que eu digo, que vai ser a primeira vez que eu vou lutar só contra o meu adversário. Cigano, você já, você já tentou, em algum momento da tua carreira, trabalhar isso, ou você só conseguiu agora, de fato? Porque você, pelo que você tá falando, é uma coisa que te acompanha há muito tempo, né? Muito tempo, desde o início, sempre trabalhei, sempre trabalhei com psicólogos, com, com, sempre foi, sempre foi interessante, assim, sabe, é, o trabalho até com os psicólogos, com os profissionais, né, da área e tudo mais, mas eu sou um cara que, é, até na academia, pra tudo na minha vida, sabe, se você chega pra mim e me dá um conselho, alguns, alguns, ou fala alguma, alguma coisa relacionada a uma atitude que eu devo tomar, ou coisa, só que você não sabe nada da minha vida, você não participou nada do trabalho que eu, que eu, que eu fiz, ou, você não participou de nada, você tá falando algo que é, vamos dizer, relativo, que é, que é geral, assim, entendeu? Eu, eu entendo, assim, sabe, mas é uma coisa que não, que eu não absorvo, não, não cabe pra mim, porque é uma coisa que talvez não faça tanto sentido, sabe? E sempre foi assim com os profissionais, no início sempre era legal, né, várias coisas que eu tava, que eu começava a trabalhar e sempre era aquela coisa de, de eu começar a me dedicar mais às conversas, a, a, e eu nunca tive barreira nenhuma, sempre expus tudo da minha vida, dos meus problemas, mais coisas, sempre expus tudo, é, só que daí chegava em algum momento que, que a coisa ficava caindo na mesmice, sabe? Por justamente eu não ter, vamos dizer, barreira nenhuma pra expor as minhas dificuldades, os meus, os meus desafios, meus medos, os meus tudo, né? É, em um determinado momento aquilo caía numa mesmice e pra mim não resolvia nada, sabe? Era uma coisa que daí eu acabava abandonando até a terapia, porque, tipo, a gente não ia pro lugar nenhum, né? Era uma coisa bastante complicada e daí caía naquilo que eu te falava, né? Até um treinador meu, coisa que tiver, né? O cara pra falar alguma coisa, né, vamos dizer, pra eu, pra eu que eu entenda de verdade, precisa me conhecer, precisa saber o que ele tá falando, porque um cara que vai falar meio que geral ali, uma coisa, né, que é, que ele tá vendo na hora, ele não participou de nada, ele não sabe como eu sou, é, muitas vezes não vai fazer sentido e aquilo ali pra mim eu falo, né, do que que tá falando. E no caso do Rodo, que é esse meu amigo, é, ele já me conhecia, tipo, a gente virou amigo muitos anos atrás, mas ele já conhecia da Luz, já acompanhava muito e sabe muito de mim. E aí a gente, é um cara, né, um empreendedor lá na Argentina, empresário, e o cara dedicado, que pra mim eu sinto, assim, um bom amigo, sabe, um ótimo amigo. E ele, ah, vamos fazer umas conversas, eu tenho, eu gosto desse assunto e eu estudo também, então eu acho que eu posso te ajudar em algum sentido, até porque eu te conheço. E deu muito certo, porque tudo que ele falava, tudo que ele, vamos dizer, o que a gente abordava, era realmente voltado ao que eu vivi, ao que eu sou, ao que eu passei. E ele conhece profundamente muita coisa, entendeu? E é incrível isso até. E aí acabou sendo, sendo assim, mais fácil de absorver realmente tudo que estava sendo trabalhado. E tá, o resultado tem sido, a gente, né, por essa ansiedade, por essa coisa assim que teve sempre comigo, esses monstros, esses fantasmas sempre chegam. Mas hoje eu sei, eu consigo me livrar deles fácil, entendeu? Quando eles vêm, não que seja e muitas vezes até entender que, vamos dizer, ao invés da ansiedade, do nervosismo, é, na verdade, uma motivação, um ímpeto a mais aí para a forma que você tem que entender as coisas, sabe? Eu queria mudar a chave aqui, queria falar contigo, porque você está diretamente ligado, né? É uma fase em que o MMA explodiu aqui no Brasil, você foi o primeiro campeão peso pesado linear do UFC e teve papel fundamental na consolidação do esporte por aqui. No início da década passada, era um dos rostos mais conhecidos. Você tem dimensão do tamanho da importância que você teve? E tirando a modéstia de lado, se tivesse que montar um top 5 ali daquela época de importância, em qual posição que você se colocaria? Em qualquer lugar ali, eu acho que entre os 5, obviamente, lá tinha o Aldo, o Anderson, a gente viveu um momento ali, o Renan Barão, tinha um momento ali, a gente tinha 4 cinturões, 4 simultâneos, 4 cinturões, é, era uma coisa, um momento realmente especial ali que a gente viveu e eu poder ter feito parte daquilo tudo ali, para mim era tudo um sonho, começou, né? Como um bom sonhador que sou, comecei a colocar as coisas para acontecer na minha vida e, de repente, né, daquele jeito que eu falei, né, não me vinculando a opiniões ou a, vamos dizer, a barreiras que a gente encontra no caminho, eu simplesmente seguia em frente, do jeito que dava, empurrando ali, enfrentando os meus medos, enfrentando os desafios, enfrentando as dificuldades, que eram muitas, enfrentando tudo e, e sem ligar para isso, sem, sem, vamos dizer, sem dar valor a isso, sabe? Porque dificuldade todo mundo passa, todo mundo tem, entendeu? É uma coisa, até que se, até, até que dizem, né, se você não te for difícil, se for fácil demais, não tem valor nenhum, então é, eu, eu, eu nunca medi esforços para alcançar aquilo que eu acredito e sempre me dediquei muito àquilo, entendeu? Então, eu, eu, eu treinava bastante, me dedicava bastante, tive pessoas boas ao meu redor, que foram chave também para eu poder, para eu poder seguir em frente, que eu acho que a gente não vai alugar nenhum sozinho, entendeu? Independente de que, vamos dizer, o mundo, vamos dizer, na própria luta com o Verdun, a primeira luta, né, o mundo contra, assim, nem vem acreditando em mim, nem, nem, nem parceiros, assim, nem gente próxima acreditando em mim, alguns e os mais, e os importantes para mim acreditavam, entendeu? Então, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, tive força de vontade e trabalho duro, metendo a cara, batendo de frente com as, com as situações, com os medos, com as dificuldades e fazendo acontecer, e de repente eu, é, é, eu estava figurando lá como mais um campeão entre os brasileiros que eram campeões aí do UFC. É, Cigano, só para a gente falar um pouco dessa luta de sábado também, é, tem aquele, aquele velho ditado, né, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Você acha que baseado só nesse ditado, o Verdun vai ter mais motivação do que você para essa luta de sábado? Porque vocês se enfrentaram há 15 anos e durante todo esse tempo o Verdun sempre foi perguntado sobre você, como se fosse uma maldição na vida dele. E você que ganhou, de repente, passou, não lembrou mais dele. É possível que ele esteja mais motivado ou, como você falou, você é tão, é, bitolado e apegado que não tem como relaxar? É, não relaxar tem, mas, assim, eu acho que pode ser, pode ser sim, é, é, que ele esteja bastante motivado, que ele esteja cheio de vontade, pelo menos, né, é, até o que parece, mas, é, eu, eu, eu nunca, eu nunca tirei, assim, é, nenhuma, vamos dizer, nenhuma conquista, nenhuma vitória, nenhum momento, é, da minha vida que eu fui superior a um determinado oponente ou a uma determinada situação para me garantir em cima daquilo, até porque, como eu falei, a vida dá voltas o tempo todo e cabe a nós estarmos sempre preparados aí para o próximo desafio. Eu faço o meu melhor sempre, né, o melhor possível, né, dentro daquilo que, que nem é possível, fazendo o meu melhor, é, para entregar o meu melhor. E, dessa vez, não vai, não vai ser diferente, né, eu vou estar lá para, para entregar o meu melhor e, da forma que eu vejo, é, o Verdun vai ser nocauteado novamente, eu não, não vejo a luta acontecendo de outra forma, é, acabando de outra forma, é, por mais que, que vá para o chão ou tudo mais, entendeu, é, independente do que aconteça na luta em si, eu vejo, eu vejo, eu, nocauteando o Verdun novamente, é, analisando a luta como eu, 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 eu tenho feito, e, e, assim, mas é, óbvio que, que o que faz a, 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 a própria luta ser interessante é isso, né, é, eu, eu me tornei campeão, depois o Verdun veio se tornar campeão, essa coisa sempre foi falada, na verdade, dessa, dessa, dessa luta acontecer novamente, é, na verdade, no UFC foram, acho que, para mim, foram, chegou umas três vezes a proposta, né, de, de lutar com o Verdun novamente, e eu aceitei todas, mas, mesmo assim, não aconteceu, é, então, agora, chegou a hora de acontecer essa luta depois de 15 anos, né. Ligando o seguinte, você começou a trabalhar com 10 anos de idade para ajudar a sua mãe, que criou você e mais dois sozinha, né, o quão importante foi toda essa dificuldade no começo da vida, ainda na infância, para ter se tornado um campeão mundial? Ah, eu acho que a vida me ensinou muito, né, eu fiz de tudo um pouco já, mas desde os 10 anos aí eu já vendia picolé para poder ajudar na, na renda da, da minha mãe, minha mãe era, era faxineira, é, ganhava um salário baixo, meu pai tinha saído de casa, salário mínimo na época, eu acho que era, salário, né, eu acho que era 300 e alguma coisa de reais que ela ganhava por mês, cara, então, e tinha, eu que era o mais velho e a Juliana e o Marcelo, meus irmãos mais novos, né, a gente morava com ela e minha mãe sempre muito guerreira, né, ela é o meu herói, o herói da minha, da minha, da minha vida, da minha, o meu exemplo de, de, de coragem, de, de trabalho, de, de meter a cara para fazer acontecer, independente da situação, é a minha mãe, se você, a história da, da dona Maria é assim, é uma história surpreendente de, de muitas, muitas batalhas, dificuldades, complicações dos mais, né, das mais loucas e ela sempre foi, foi, nunca deu um passo atrás, meu irmão, ela sempre meteu a cara, sempre, nunca desistiu, tinha, tinha dias, cara, que eu lembro uma vez de eu chegar em casa da minha, da escola, eu trabalhava durante o dia, estudava de noite já, é, eu cheguei da escola, era onze e tanto da noite, minha mãe trabalhava o dia inteiro, e ela tava até essa hora, ela ficava até essa hora, ela daí arrumando a casa, limpando, lavando roupa, é, e eu cheguei da escola e ela tava sentada na mesa chorando, porque ela tinha pegado o pagamento, eu me lembro como se fosse hoje, ela tinha pegado o pagamento, né, recebeu o pagamento do mês, e ela tinha pegado no mês passado o rancho que a gente fala, que é a compra do mês, fiado, né, no mercado, e o pagamento que tinha vindo não ia dar para cobrir tudo, e como é que ela ia fazer o próximo mês? Ela tava sentada na mesa chorando, e ali foi uma, ali foi uma, uma situação bastante pesada, difícil assim, sabe, mas que, que me fez de novo, né, ter a minha mãe, a minha mãe como exemplo, não arredou o pé, foi lá, falou com o pessoal do mercado, coisa, né, demonstrou ali a honestidade dela, não se negou a momento nenhum, a, a, a pagar o que devia e continuar, né, ali, cliente deles, e é, situação, cara, a maioria do Brasil é isso, né, é uma situação bastante difícil, mas é, é mais uma vez, é aquilo que eu falei, né, você tem controle de como você reage às coisas, e é meu, meu aprendizado de ser sempre, de ter sempre coragem, de sempre seguir em frente, vem da minha mãe, porque ela é a mulher mais guerreira que eu conheci na minha vida, pode, pode colocar, se eu fosse contar a história toda aqui para vocês, é uma história riquíssima, riquíssima, de, de muita bravura, de muita coragem, de muita dificuldade, luta, mas principalmente de muita fé e trabalho duro. A gente pode concluir, então, que, é, você fala sobre ansiedade, sobre lutar contra você mesmo, sobre, né, os fantasmas e tal, mas isso nunca te paralisou, né, você virou campeão do mundo, você continuou lutando e tal, a gente pode dizer que nunca te paralisou pelo exemplo da sua mãe, e que ela te fez um campeão do mundo, mesmo sem saber dar um jab? 100%, 100%, 100%, é, não tinha meio termo, não tem meio termo, né, a minha mãe, é, é, é uma coisa que, que, tipo, ela, 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 e outra, honestíssima, tipo, uma pessoa, sabe, como a, a grande maioria, né, das pessoas realmente, é, trabalhadores do nosso país, pobres de verdade, assim, sabe, que, normalmente, tem a honestidade como o carro-chefe da, da sua vida, e a minha mãe era, assim, é, justa em todos os sentidos, e, e, como eu falei, os meus exemplos, é, né, vieram sempre dessa garra que ela tinha, e principalmente dessa coisa, né, eu nunca me deixei, é, de lutar por aquilo que eu quero, e nem nunca vou deixar, eu sei, eu sei que eu tenho força pra isso, independente dos fantasmas, independente da dificuldade, que eu tenha, é, até aqui dentro da cachola, que acaba sendo, né, é, a mais difícil, é, a mais, a luta mais difícil que a gente tenha com a gente mesmo, e, e, mesmo que isso acabe, me, me, eu não me entrego, eu não me entrego, eu não aceito, é, eu não aceito, é, é, vamos dizer, cair e ficar lá, ou ficar pra trás, ou, ou seja lá o que for, eu tenho total capacidade de fazer qualquer coisa acontecer, entendeu, e quem me ensinou isso foi minha mãe, vendo ela fazer, ela, ela nunca desistir, vendo ela, ela correr atrás, fazer acontecer, eu sei que eu posso, e eu sei, e ela sempre me incentivou a isso, sempre me mostrou que era possível, independente, por isso que eu trabalhava desde cedo também, ela aceitava, ela, e aquilo era rico, aquilo era grande, aquilo ali me ensinou tanto, me ensinou muito, eu fui lá ganhar, a felicidade que eu ficava em chegar em casa, eu dava todo meu dinheiro pra minha mãe, eu chegava, aí ela pegava algumas, algum pouco, um pouco, e dava, e fazia uma diferença enorme pra ela, pra fazer uma comprinha, fazer alguma coisa, entendeu, montar, pobre, meu irmão, no final do mês, no final do mês eu comia fubá com água quente, eu esquentava a panela, jogava fubá, farinha de milho, e botava água pra torrar um pouquinho a farinha de milho, e comia aquilo, era só, era aquilo que chama comer ali, eu comia aquilo, final do mês, meu irmão, acaba tudo, não tenho o que comer, era aquilo, e eu ligava pra isso, ou me vitimizava, ou chorava, não tava nem aí, mesmo, era o que tinha, e principalmente pela minha mãe, né, pra ela mostrar pra gente que, independente da situação que a gente estivesse vivendo, a gente tinha que construir, tentar construir algo melhor, obviamente que ela também tinha muito medo de, de, da situação ficar ainda pior, entendeu, então é, sempre entregava o melhor dela, e sempre era, vamos dizer, mesmo que a coisa tivesse até, muitas vezes, não tão boa pra ela, mas ela não voltava atrás, porque ela tinha dado a palavra dela, de que ela, ela ia fazer aquilo, e fazer daquele jeito, então ela entregava aquilo, entregava daquele jeito que ela tinha falado pras pessoas que iam entregar, e isso é, isso é de uma grandeza, isso é de uma, de uma riqueza que, que hoje em dia é difícil você ver, eu não vejo, a minha mãe é minha heroína por isso, porque, cara, é algo assim que você não tem noção do, do tamanho do, do, do exemplo, sabe, eu, talvez um dia eu até escrevo um livro sobre todos os ensinamentos que eu tive da minha mãe, porque são, são coisas simples, cotidianas, que acontecem direto, principalmente na vida da família, que passa por dificuldades, passa por, por, e outra, a galera fala muito, ah, não sei o que, as favelas, as favelas, vamos dizer, da dificuldade das favelas, da pobreza das favelas, das cidades grandes e tudo mais, eu sei, eu, principalmente do, 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 da, da criminalidade e tudo mais, que certamente é mais pesado, só que favela, vamos dizer, meu amigo, é, uma cidade pequena, lá do interior, coisa, você não tem nem aonde você ir pedir, uma favela, você vai ali no asfalto, ganha um real, ou ganha alguma coisa, ou pede um pão, seja, você tem onde pedir um pão, numa cidade pequena, meu amigo, num cantinho do mundo, depois quando você é pobre, você não tem nem onde pedir, a galera não para nem naquela época e tudo mais, não para nem no sinal para, para te olhar, nem nada desse tipo, entendeu, em lugar nenhum, entendeu, e o teu vizinho, é, é, também não tem, entendeu, ele não vai poder estar te dando nada, colaborando com você. Cigano, mudando de assunto aqui, olhando para frente um pouco, 39 anos, né, já foi campeão do mundo, já deixou um legado no mundo da luta, financeiramente muito bem também, graças, méritos ao seu trabalho, o que que te motiva a continuar lutando por mais alguns anos, tem alguma coisa que você quer mostrar, conquistar, provar, o que que faz o cigano ter a mesma vontade, pelo que você transparece nas entrevistas, nas redes sociais, do cara que estava começando hoje também, já consolidado aos 39 anos? Quero sair uma porrada, esse é um, é um karma de todo lutador, eu acho, cara, é uma vida, sabe, você está tão acostumado a ir para a academia, quando eu não vou para academia, quando eu fico muito tempo em casa, minha mulher, minha esposa, eles adoram, vai para a academia, meu filho, você fica, está muito agoniado, está muito angustiado, está muito cheio de energia, é, e hoje a minha motivação em querer continuar lutando é porque eu posso, tipo, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, até teve momentos aí que, né, a gente pensou, junto com a minha esposa e tudo mais, ela falou, ah, vamos, vamos cuidar dessas, dessas outras coisas aqui, vamos, né, tem tanta coisa para a gente prestar atenção, vamos fazer outras coisas, é, eu falei para ela, ó, porque eu vou para a academia, a performance, está tudo lá, o amor, a performance, a, aquela motivação, aquela adrenalina, sabe, isso é, isso é, isso é viciante, talvez, não sei, é uma coisa que eu, que eu amo demais, que eu gosto demais, não faz tão bem, e, e aí eu vou para a academia, está tudo ali, treinando com os caras duros, meus parceiros duros, está tudo ali, aí eu falei para ela, olha, se eu parar hoje, meu amor, é, você vai ter um marido triste para o resto da tua vida, porque eu sei que ainda pode, porque eu sei que ainda posso, que eu tenho tudo, que eu tenho, talvez até, né, da mesma forma ou de uma forma diferente, não interessa, mas é o, a vontade, o desejo, a, a, a motivação, a, sabe, está tudo ali, a performance, está tudo ali, entendeu, se eu parar hoje sabendo que disso, é, é como se eu tivesse desistido, e eu não desisto. Sempre lembrando que o Inimigos Entrevistam é um quadro com perguntas mais frias para tentar desconstruir o personagem e entender como ele pensa, seu passado, esse tipo de coisa. Para entrevistas mais quentes sobre assuntos atuais, não percam os canais do Laerte Viana, o Laerte Viana na área, e o canal Encarada do Coutinho, você pode acessar os dois canais nos links que vão aparecer aqui do lado e também no comentário fixado aqui na descrição. Vai aparecer aqui do lado também uma playlist com todas as edições do Inimigos Entrevistam para quem gosta dessa pegada, beleza? Não deixa o vídeo sem clicar no like, na mãozinha positiva, e até a próxima edição do Inimigos Entrevista. Tchau, tchau.